Oi gente, então pessoal, tô tentando gravar esse vídeo já faz um tempo e eu não tô conseguindo fazer o vídeo fluir do jeito que eu queria que fluísse e vai ser do jeito que tá mesmo, mas eu tô meio triste por causa da situação toda que vocês já leram no título e eu vou explicar pra vocês tudo que aconteceu e como aconteceu e por que aconteceu, eu acredito por que aconteceu aconteceu tudo assim, ontem meu chefe me mandou uma mensagem de manhã, falou Fernanda, amanhã você poderia trabalhar na empresa? Quando ele falou, Fernanda, amanhã você poderia trabalhar na empresa? Eu já constatei, beijo, canta liberdade Já saí falando pra todo mundo, até na telemarketing eu falei, gente, amanhã meu chefe me chama pra conversar e eu já sentia que eu ia ser mandado embora, já senti Logo depois que eu subi de cargo, veio a pandemia Pra quem não sabe, eu entrei nessa empresa como telemarketing E eu entrei nessa empresa, gente, como se ela fosse a melhor empresa do mundo pra se trabalhar, tá? Porque quando eu vim de Friburgo pra cá, todo lá com o coração quebrado, todo desmotivado Triste, porque eu tinha perdido a minha avó, tinha perdido a minha avó, todo mundo acompanhou esse treino e tudo isso Foi uma oportunidade incrível e maravilhosa Então cada passo que eu dei dentro da empresa, cada degrau que eu fui subindo, eu valorizei demais Eu me dediquei e vesti a camisa da empresa que eu trabalhava Aquela questão de querer ser o destaque, de querer ser o melhor, de querer fazer o melhor De querer sugerir melhoras pra empresa, de querer... Então eu chegava do serviço, gente, cansado Eu já sentava no computador, já pensava em alguma coisa Ou então eu ia gravar algum vídeo pra mostrar pra eles como a gente podia fazer as coisas, sabe? Eu sempre fui muito dedicado à empresa Todo mundo que trabalhou comigo sabe disso Que eu fui muito dedicado na empresa, sim Porque eu queria crescer As pessoas lá da empresa falavam assim Eu nunca vi o cara sair da operação A operação é onde os telemarketing ficam ali E fazer esse tipo de trabalho Aqui nunca aconteceu isso E eu me sentia super orgulhoso da trajetória, da caminhada Que eu fiz, sabe? Dentro da empresa, sempre E aí eu cresci, subi de carro com muita dificuldade de ajuda de muitas pessoas Subi de carro meio que empurrado Porque eu tinha que sair do setor que eu tava Porque eu tava todo irregular Porque eu cumpri uma função que não era a função que tava na minha carteira, entendeu? Quando eu cheguei nesse setor, eu já sentia que Apesar de eu gostar das pessoas que estavam lá Eu não tive tempo de me conectar a essas pessoas nesse novo setor Porque quando eu comecei a trabalhar nesse setor Então eu subi de carro e eu fiquei muito feliz, gente Porque a coisa que eu mais queria era ter um aumento de salário Era receber um pouco melhor Pra eu conseguir acertar a minha vida Acertar as coisas da minha vida Ai, gente, mas é tão cansativo pensar que tudo aquilo que eu fiz dentro da empresa Agora praticamente, assim, foi embrulhado e jogado no lixo, assim, sabe? Não por mim Não por mim, porque eu adquiri muita experiência Tem a telemarketing sincera A telemarketing sincera surgiu dentro dessa empresa Ai, é muito ruim, sabe? Não é o melhor emprego do mundo, obviamente Mas quem perde o emprego sabe que ele é importante pra você E mais ainda, porque essa empresa que eu entrei, gente Ela tinha um valor sentimental Ela tem um valor sentimental pra mim Ela tem um valor A empresa que eu estava O trabalho que eu fazia Que eu executava Ela tem um valor pra mim Porque quando eu voltei de Friburgo Eu voltei sem dignidade Eu me sentindo ninguém Me sentindo nada Me sentindo um zero à esquerda, sabe? Uma pessoa totalmente humilhada Quando eu consegui esse cargo Agora, esse último cargo que eu estava Gente, era a melhor felicidade da minha vida Eu tinha planos pra isso, sabe? Eu tinha planos pra eles Eu tinha planos pras coisas acontecerem Eu estava feliz E primeira vez na vida Eu tinha um trabalho Que eu trabalhava o suficiente Não era aquele trabalho explorador E tal Era um trabalho da hora Era dentro da área que eu já trabalho Que é edição de vídeo Gravar vídeo Gravar a locução E aí, isso eu paro pra pensar e falo Acabou Tão rápido assim, sabe? E saber que eu me dediquei tanto pra essa empresa, sabe? É... Eu já virei noite editando vídeo pra diretores lá dentro Todo esse resumo De tudo isso que aconteceu agora De toda essa... Todo mundo que viu Tanto que eu me dedicava às pessoas Meus amigos sabiam o quanto eu me dedicava pra empresa E o quanto eu gostava de fazer aquilo que eu fazia Mesmo que eu era julgado Tá fazendo isso? Você é trouxa Eu já ouvi muito isso Encerrou tão assim, sabe? Tão pão com ovo Tão xoxo Tão tipo Vem aqui Acabou Meu chefe conversou comigo Me explicou Falou Fernando, olha Não tem outro motivo pra te desligar É por causa da pandemia e tal Mas eu não me dou por satisfeito Que só é só por isso não, sabe? Eu acredito que existem outras coisas aí E eu não quero render Não quero perguntar, sabe? O que que eu paro pra pensar disso tudo? Eu sou uma pessoa muito criativa Eu tenho a telemarketing sincera Eu tenho o canal no YouTube Eu vou receber meu acerto Vou receber meu seguro Daqui uns dias vocês vão saber O que que eu vou O que que eu tô pensando melhor Vou fazer um vídeo Explicando como vai ser os meus passos daqui pra frente Eu ainda tô estruturando Vou fazer um vídeo pra telemarketing sincera Bem engraçado ainda Pra destravasar Porque ainda tô digerindo Porque ainda a ficha não caiu, sabe? Sabe? Eu não tô sentindo que eu fui mandar me embora ainda Eu sinto que eu tenho que sentar no meu computador E editar o vídeo que eu tava editando O que eu penso é o seguinte Não é a primeira vez que eu me dedico muito a uma empresa Que eu me dedico muito ao trabalho pra empresa Eu me dedico muito ao meu chefe, às coisas E acontece o que aconteceu Mas uma vez eu saio sendo demitido Então eu parei pra pensar e falei Fernando, será que agora não é o momento de você se dedicar a você? Será que não é o momento de você parar de se dedicar ao outro E se dedicar a você? Gente, eu já fiz vídeo pra essa empresa Com contratos, acredito eu, muito grandes, sabe? Eu já fiz vídeos Eu apareci e não cobrei um centavo por esse trabalho extra que eu fiz Eu fiz por prazer, porque eu amava, sabe? E eu paro pra pensar e falo assim Gente, hoje, tudo bem A empresa vai ser super honesta, gente A empresa vai me dedicar com todos os direitos ali Não tenho nada a reclamar Tá tudo ok Eu vejo tantas pessoas saindo de lá Com talento Pessoas que eles poderiam valorizar Eu só sei que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer Quem me conhece lá na empresa sabe que eu fui um bom profissional Teve sim momentos que eu estava desanimado Que eu estava cansado da empresa Porque era sempre assim Nós vamos subir de cargo Nós vamos resolver a situação E nunca resolviam E eu esperei durante um ano pra conseguir subir de cargo E agora, subir de cargo e demitir E não foi por mau trabalho Não foi por... O meu chefe deixou bem claro Eu nunca fui uma pessoa que dei trabalho pros meus chefes Pelo contrário Eu sempre tentei ajudá-los Eu vou ter que reorganizar a minha vida toda, gente Porque assim, estava dentro dos planos Estava dentro das metas Acabou Fechou um ciclo Eu vou respeitar a vontade de Deus Triste estou Porque eu queria ter feito muito mais Sabe? Eu queria ter... Mas agora esse muito mais eu vou fazer pra mim Eu vou fazer por mim E eu vou conseguir conquistar coisas ainda maiores Cada tombo que eu tomo Cada porta que se fecha Eu volto maior Eu volto mais forte Eu volto melhor Então, que isso sirva pra que eu volte melhor Pra que eu cresça mais É isso, gente Só vim anunciar mesmo Que foi demitido E acabou Esse ciclo E agora daqui pra frente Eu ainda não estou pensando Tá? E você que está desempregado agora Você que também perdeu emprego Eu quero dizer uma coisa pra você Vamos pensar fora da caixa Vamos dar um salto Um pulo Pra frente Tá? É isso, tá, gente? Beijo pra todos vocês A gente vai vencer A gente vai passar essa quarentena A gente vai conseguir vencer E pode ter certeza Que coisas novas vão acontecer aqui no canal E você que segue a Telebata Sincera Fica ligado também, tá? Beijo Agora eu vou gravar um vídeo de comédia pra lá Pra isso, pra vazar Porque já deu, né?